Superou os seus trunks! Ok, ele é bom! Você não entende como você não funciona? Vamos lá! Não se a gente mudar isso! Você não entende? Nunca lutou por alguém além de você mesmo! Talvez por isso eu esteja vivo! Vamos lá! Como ela? Eu tenho que evitar as armadilhas! Ele usa a textologia da Rock! Está treinando meus poderes! Tem mais algum gerador? Vamos dar uma olhada para cá! Ali! Tem mais um gerador! 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 Eu te enxame de provar para você! Simbim, tem tanta desculpa pra você Eu nunca quis lutar contra você, nunca Eu não vou te deixar voltar Você não pode me prender aqui Eu não tenho ideia do que vai fazer Boa Spider-Man Você luta por uma causa imútil, sabe quem vai fazer isso? Não volte Quer que sua mãe enterre você também? Eu não vou deixar Holograma? Mais coisas dos seus amigos da Roxxon Eu mesmo Você não dá conta Eu não sei sobre isso Só um menino que é bom no Spider-Man Nada bem, eu sou um cara que precisa servir de exemplo pras pessoas Você nunca vai me aceitar por um Spider-Man Olha os riscos que eu tenho de correr Não 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 Se ele me deixou, eu ir por eu ir Eu vou fazer o que eu preciso fazer, que nem você Você sabe como isso é errado? Eu vou fazer o que eu preciso fazer 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 Boa Eu vou fazer o que eu preciso fazer 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?